Responde uma pergunta pra mim. Lembra de um sistema de organização que nós aplicamos como casal organizado que fez a nossa vida a nossa vida, nós dois como casal, melhorar? Ah, tem alguns. Lembra de um bom, um bom. Pensa aí, pensa aí. É porque, às vezes, eu fico tentando lembrar, né, de uma coisa, assim, muito sensacional. E aí, esses dias, uma pessoa veio me dizer uma coisa que ela aprendeu comigo, assim, que ela viu no meu canal, aprendeu aplicando em casa, assim, ela, não, porque mudou a minha vida e mudou a vida de todas as mulheres lá do meu grupo, não sei o que. Eu falei, é mesmo o quê? Aí, ela, caixinha de entrada. E aí, assim, eu quase brochei, porque eu falei assim, gente, mas é uma dica tão simples, né, e no fundo, não são coisas sensacionais e bizarras que vão mudar a sua vida e a sua casa. São várias pequenas coisas, várias coisas simples, né, e muitas vezes por elas serem simples, a gente não dá a devida importância a elas. Então, eu acho que existem várias coisas simples que a gente fez lá em casa, que resolveram ou que diminuíram os atritos diários, né? Ó, a gente tinha coisa que jogava em cima da mesa. Lá no início do casamento, já, eu acho que a gente tem esse sistema há muito tempo, da caixinha de entrada, por exemplo. Sim. Que eu citei aqui. Mas não se prende acima de organização física. Eu sei, eu sei. E aí, eu tô olhando vários aqui, né? É, por exemplo, quando eu viro pro Hugo, hoje em dia, a gente tem uma parceria muito grande em tudo, né? E às vezes eu viro pra ele e falo, olha, amanhã, eu vou malhar de manhã. E você que vai arrumar e vai levar as crianças, tudo bem? Aí, tudo bem e tal. E aí, o que que eu faço? Pra também facilitar a vida dele, porque, pô, ele vai tá sozinho arrumando as duas crianças. Eu deixo tudo organizado na noite anterior. Ou eu acordo mais cedo que todo mundo, antes de eu sair lá pra malhar, e deixo tudo arrumadinho. Já deixo a roupa das crianças separadas. Eu deixo dentro do banheiro. A gente tem um esquema com eles, tipo, ah, escovou o dente, tem que lavar o nariz. Né? Eu já deixo um negocinho cheio de soro pra lavar o nariz. Sabe? Já deixo até, se eu tiver saindo de manhã, já deixo até o balde de água dentro do box pra poder dar banho no Davi. Sabe? Então, eu deixo tudo super organizadinho. Já deixo o leitinho deles pronto no copo, em cima da bancada da cozinha, pro Hugo só pegar na hora de sair e tal. Né? E aí, assim, isso facilita a vida demais, qualquer dia da vida, né? Qualquer dia e qualquer casa. Mas facilita ainda ainda mais quando a gente fez um combinado, né? Em que eu virei pra ele e falei, poxa, olha, pra eu poder ir lá fazer uma coisa pra mim, né? Você arruma as crianças e leva as crianças sozinhas pra escola hoje? Tudo bem? Ó, tô deixando tudo no esquema pra poder ficar mais fácil pra você. Porque isso é parceria, né? Isso é um casal que tá tentando se entender todos os dias. Tá tentando se entender. Música